Fala aí, bruxões! Beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva! Ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado. E assim ter acesso a benefícios exclusivos, como os selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários aqui dos vídeos. Você também pode contribuir com as produções aqui do canal através do botão Valeu! E assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Ou então, você pode mandar a sua pergunta lá pro Papo Furado colaborativo que eu respondo em vídeo aqui no Caldeirão Furado. Mas se você não consegue fazer nada disso, não fique preocupado. Fique tranquilo, porque só o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário já é de grande ajuda, valeu? Apesar de ser muito fã de Harry Potter, não sei se ficou claro pra todo mundo nesses quase 10 anos de Caldeirão Furado que eu sou bastante fã de Harry Potter, a saga possui muitos erros na história. Não são erros cruciais que atrapalham a história principal em si. Porque apesar desses errinhos, a história em si é muito bem desenvolvida. Tudo muito bem encaixadinho, muito bem fechadinho. Mas como a própria autora disse, como fãs obsessivos dirão a você, eu cometo deslizes. Várias salas de aula mudam de andar misteriosamente entre os livros. E esses são os erros de continuidade menos sérios. A maioria dos fansites apontará a direção dos meus erros. Mas o essencial permanece consistente de livro pra livro. Porque a história foi planejada por um longo tempo e está clara na minha mente. Então vocês estão vendo que a própria autora falou ali, né? Tem esses errinhos, ela também já falou sobre não ser muito boa com datas. Então tem algumas datas ali que não batem com o calendário real, como vocês viram no vídeo da cronologia. Eu espero que vocês estejam acompanhando. Se vocês não estão, acompanhem aqui. O primeiro episódio já saiu da cronologia completa de Harry Potter. Enfim, são esses detalhezinhos bobos e erros que a gente vai ver neste novo quadro aqui do Caldeirão Furado. Vendo os erros nos livros de Harry Potter. Ah, que isso! Eu tô sempre aqui explicando as coisas sobre Harry Potter. Agora eu vou falar sobre os erros. Caco, você não ama mais Harry Potter, tá traindo o movimento. Não é isso, galera. Não é isso. Calma lá. Segura aí antes de você tacar uma pedra em mim. Porque esse vídeo não tem intenção nenhuma de diminuir a história. Ou fazer com que ela seja menos importante pra você, de alguma forma, sei lá. Eu tô falando isso porque tem gente que acha que quando a gente fala de erro a gente tá querendo menosprezar a história, e não é isso. É apenas a fim de curiosidade mesmo, beleza? O nosso primeiro erro já acontece ali, logo no início da história. Onde no livro é dito que a história começa numa terça-feira monótona e cinzenta. Mas se você checar aí no calendário, em 1981, o dia 1º de novembro caiu num domingo, e não numa terça. E é no dia 1º de novembro que o Dumbledore vai lá deixar o Harry na porta dos Dursley. Porque no dia 31, a noite anterior, foi quando os Potters foram mortos e o Voldemort sofreu sua queda. Então aí a gente já tem esse primeiro errinho, que não altera em nada. Porque ali na história era terça-feira e tá tudo bem. O próximo erro, ali em Harry Potter e a Pedra Filosofal, acontece quando os trouxas relatam um grande número de corujas voando durante o dia. Só que a função das corujas no mundo bruxo é justamente levar cartas, certo? O correio coruja leva as correspondências. Essa é a única razão pela qual as corujas estão sendo tão avistadas. E por que que tem um movimento anormal de corujas? Porque as pessoas estão mandando cartas e se comunicando uma com as outras por conta da queda de Voldemort. Só que em nenhum momento é relatado que essas corujas estão carregando cartas ou pacotes. Porque isso sim seria completamente anormal. E se os trouxas noticiaram que tinham corujas, com certeza eles noticiariam que elas estavam levando cartas. Uma coisa completamente estranha e anormal. Mas não é dito. O nosso próximo erro aqui em Harry Potter e a Pedra Filosofal, acontece quando o Hagrid diz que vai levar a moto de volta ao Sirius. Por que que isso é um erro? Lá em Prisioneiro de Azkaban, o Hagrid conta também que quando ele foi lá pegar o Harry, o Sirius encontrou com ele lá. Tava todo transtornado. E então ele falou que o Hagrid poderia ficar com a moto que ele não precisaria mais dela. Então se o Sirius fala pro Hagrid ficar com a moto que não ia precisar mais dela, ele praticamente tá dando a moto pro Hagrid. Por que que o Hagrid falaria ali no primeiro livro que ele tinha que devolver a moto pro Sirius? Poderia ser só o jeito do Hagrid, querendo ser completamente honesto e falando Não, pô, ele falou que não precisava, mas eu vou lá devolver porque não é minha? Poderia. Mas isso foi corrigido nas edições posteriores. E aí você encontra o Hagrid dizendo, acho melhor eu levar essa moto pra longe. Isso só foi corrigido nas edições de idioma original. Em português, as edições ainda estão com a frase do Hagrid falando que vai levar a moto pro Sirius. O próximo erro também ali no comecinho, quando Dumbledore e a Minerva estão conversando na Rua dos Alfenedos. E aí o diretor de Hogwarts oferece um sorvete de limão pra Minerva. E ela fica toda em dúvida ali, pergunta o que que era aquilo. E ele responde que era um doce comum dos trouxas que ele gostava bastante. E qual necessariamente é o erro aqui? Bom, primeiro, sorvete não é um doce incomum no mundo bruxo. Inclusive, existe sorveteria, tem a Florian Ford School lá no Beco Diagonal. Em Hogwarts, a gente já viu sorvete ali. Mas o grande ponto também é que a Minerva era filha de um trouxa. A mãe dela era bruxa, mas o pai dela era trouxa. Como ela não conheceria um sorvete? E aí, meu amigo, a grande questão de tudo aqui é a tradução do livro em português. Aqui no livro original, Harry Potter e a Pedra Filosofal, essa edição aqui é de 1998. Nessa edição aqui, na página 13, você vai ver que o Dumbledore oferece pra Minerva um sherbet lemon. Acontece que sherbet pode ser traduzido como sorvete. Mas nesse caso, não era um sorvete que ele estava oferecendo. Se a gente pega a versão norte-americana, a gente vê que o Dumbledore oferece a Lemon Drop. Drop é tipo bala, tipo um mentos. Famoso drops. Esse sherbet lemon que o Dumbledore gosta tanto é uma balinha de limão meio azedinha, meio ácida. E por que isso é um erro e não só um erro de tradução? Porque lá em Câmara Secreta, a senha pra entrar no escritório do Dumbledore é edição de Harry Potter e a Câmara Secreta Britânica. Vamos lá, essa daqui. Quando a Minerva vai levar o Harry ali pra entrar, aí esse trecho diz o seguinte. Sherbet lemon, she said, this was evidently a password, because the gargoyle springs suddenly to life. Ou seja, ela falou sherbet lemon. Exatamente o que o Dumbledore oferece lá em Pedra Filosofal, lá no comecinho. E aí, se a gente pega a edição de Câmara Secreta Norte-Americana, nesta mesma parte, nós temos aqui Lemon Drop. E a versão em português de Harry Potter e a Câmara Secreta, nessa parte, ela diz gota de limão. Ou seja, no primeiro livro foi traduzido pra sorvete de limão, e não era um sorvete de limão. Eram essas balinhas que a gente até pode ver na mesa do Dumbledore em alguma cena. E no segundo livro foi traduzido pra gota de limão. Se já no primeiro livro tivesse colocado gota de limão, não seria um erro. Porque eu também estranharia quando o Dumbledore oferecesse uma gota de limão pra Minerva, e ela não soubesse o que era. Eu também ia ficar assim, pô, o que é uma gota de limão? E aí, na história, depois a gente entenderia que, pô, é um doce trouxa que o Dumbledore gostava, e ok. Então, é um pequeno erro que a gente tem aí, beleza? O próximo erro que eu achei ali em Pedra Filosofal é a data do aniversário do Duda. Na verdade, esse erro eu achei enquanto fazia o roteiro da cronologia de Pedra Filosofal ali. Como eu disse lá no próprio vídeo, algumas datas não batem, e esse é o caso aqui. O aniversário do Duda é no dia 23 de junho, que é o dia que eles vão ao zoológico e tudo. E na história, 23 de junho, no aniversário do Duda, cai num sábado, que eles vão ao zoológico. Tem até ali que tava um sábado ensolarado, enfim. Só que, se você olhar no calendário, em 1991, esse dia era domingo. Então aí, temos mais um errinho em Harry Potter. O próximo erro acontece ali no zoológico, quando o Harry começa a falar com a cobra. A cobra pisca. Isso acontece tanto no filme, quanto no livro. Fala assim, a cobra piscou. Só que cobras não piscam, meus amiguinhos. Olha só, falar tudo bem, elas podem falar. Mas agora, piscar já é ir longe demais. Não, sacanagem. Então, realmente, as cobras não piscam. Aquela não era uma cobra mágica, nem nada do tipo. Não sei se as cobras... Se existe alguma cobra mágica que pisque. Mas as cobras não piscam, beleza? Então, tem aí esse errinho também. Você vê que são errinhos bobos, né? Não é nada que comprometa a história, como eu falei no início do vídeo. Mas não deixa de ser um erro. Outro erro que temos em Pedra Filosofal é o dia do aniversário do Harry. Olha só, a gente pode concluir aqui com esse erro. Que a J.K. Rowling, realmente, data não é muito forte dela, né? Ela coloca ali que é um dia, era o outro. E é isso aí. O dia do aniversário do Harry, cai 31 de julho, evidentemente. É dito no livro que é uma terça-feira. Mas em 1991, que foi quando ele completou 11 anos, no mundo real era uma quarta. Ou seja, um dia depois. O próximo erro que tem em Harry Potter e a Pedra Filosofal vem do Hagrid, olha só. O Hagrid fala pro Harry que não há um bruxo ou bruxa que não tenha se tornado mal. Que não foi da Sonserina. No filme, é o Ronken fala isso, né? Mas no livro, é o Hagrid. E aí, a gente tem aqui uma pequena inconsistência. Porque o Hagrid sabia, nesse momento, que o Sirius havia traído os Potter, né? Ou que pelo menos o mundo bruxo acreditava nisso. E o Sirius, ele sabia, era da Grifinória. Então assim, ele simplesmente ignorou a existência do Sirius. Simplesmente não falou sobre o Sirius. E falou, ah, todo bruxo que eu conheço que ficou mal era da Sonserina. O que acaba sendo um erro aqui. Eu não sei se entra aqui na questão do Hagrid, tipo... Ah, não vou falar do Sirius aqui, né? De um bruxo que ficou mal e foi da Grifinória, porque envolve o Harry aqui, não sei o quê. Mas pô, não deixa de ser um erro, né? Ele acabou omitindo aí uma informação, não deixa de ser um erro. Outro erro também envolvendo o Hagrid, é que ele diz que quando foi expulso de Hogwarts o Dumbledore deixou ele ficar na escola como guarda-caça. Só que em Harry Potter e a Câmara Secreta, a gente descobre que na época que o Hagrid foi expulso, quem era o diretor era o Armando Dippet. Então não tinha como Dumbledore deixar o Hagrid ficar ali na escola como guarda-caça. O que pode ter acontecido é ele ter convencido o Armando Dippet a deixar o Hagrid ali como guarda-caça. Mas não deixa de ser um erro, porque a gente tem informação da Molly Weasley falando que na época que ela estudava em Hogwarts, o guarda-caça era um cara chamado Og. E ela estudou em Hogwarts depois do Hagrid. O Hagrid foi expulso em 1943. A Molly é mais jovem que o Hagrid. Então acaba sendo um erro, porque se ela estudava em Hogwarts depois que o Hagrid foi expulso, era para o Hagrid ser o guarda-caça, como ele informou que ele era, né? Como ele informou que o Dumbledore deixou ele ficar ali. Talvez o que pode ter acontecido é o Hagrid ter ficado em Hogwarts como guarda-caça, mas como aprendiz, tipo, treinando ser guarda-caça. Talvez pode ter sido isso, mas se a informação não tá ali, então vamos considerar que é um erro. Tem certeza que nesse momento alguém vai falar, ah lá, o caco, inventando erro. Não sou eu que tô inventando erro, não. É a informação que tá omitida aqui. O nosso próximo erro no livro acontece ali quando o Harry vai ver a lista de materiais escolar. Inclusive, este erro é um atestado de fortuna. Porque o livro que tem esse erro vale muito dinheiro. Na lista de materiais escolares do Harry, uma varinha é listado duas vezes. Tem no começo, uma varinha. E no fim, uma varinha. Esse erro está na primeira edição ali de Harry Potter. Que hoje em dia, meu amigo, é comum você ver notícias de que esses exemplares, que foram feitos apenas 500, são vendidos por valores, tipo assim, na casa de meio milhão de dinheiros. Tipo assim, teve uma que foi vendida por 69 mil libras. Teve outra que foi vendida por, tipo, 300 e poucas mil. É absurdo assim, cara, é absurdo. É uma edição raríssima, raríssima, raríssima. Isso, posteriormente, foi corrigido. Então, se a gente pega, por exemplo, essa edição aqui, já não tem esse erro. Tem uma varinha só mesmo, e o erro foi corrigido. O nosso próximo erro do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal acontece logo que o Harry entra no beco diagonal com o Hagrid. O Harry escuta uma moça falando Fígado de dragão, 17 ciclis, 30 gramas? Eles endoidaram. E por que que isso é um erro? Antes, o Hagrid explica ao Harry como funciona mais ou menos o dinheiro do mundo bruxo. E aí, ele fala que 17 ciclis forma um galeão. Ou seja, a mulher poderia ter simplesmente falado Nossa, um galeão, 30 gramas de fígado de dragão? Ao invés de falar 17 ciclis. Tipo, você não vai ver ninguém falando isso. Nossa, isso custou 250 centavos ao invés de 2,50. Entendeu? Ah, Caco, aí você tá exagerando. Isso daí você tá exagerando. Tanto é que não estou exagerando, que nas edições seguintes, isso foi corrigido. E a bruxa fala 16 ciclis ao invés de 17. Deixa eu ver aqui, eu marquei também, olha só. Ela fala assim, ó... Dragon liver, seven sickles announce they're mad. Ou seja, ela falou 17, 17. Essa é a edição de 98. Mas se a gente pega esta edição mais recente aqui, que é comemorativa de 25 anos. E a gente vai lá no mesmo lugarzinho aqui, ó. Pá, 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 pá. Aí o Harry aqui... Dragon liver, 16 sickles announce they are mad. Ou seja, ela mudou pra 16 ao invés de 17. Por isso que é um erro. O próximo erro do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal acontece quando o Harry está estudando ali na biblioteca, nas férias de Páscoa. E ele está procurando por dítano no livro Sem Ervas e Fungos Mágicos. O problema é que o nome do livro, na verdade, é Mil Ervas e Fungos Mágicos. Inclusive, esse é o nome que está na lista de material. E é o nome que aparece mais algumas vezes no livro. Porém, nessa parte, por algum motivo, colocaram ali Sem Ervas e Fungos Mágicos. E isso é um erro. Diminuíram aí 990 ervas e fungos mágicos do livro, mas beleza. Esse erro está especificamente no capítulo 14, Norberto, o dragão norueguês. Também foi corrigido nas edições posteriores, mas nas versões brasileiras, você pode encontrar esse erro, que ele ainda persiste, mesmo nas edições mais atuais. O próximo erro acontece logo quando o Harry está ali pra escolher a sua varinha, né? No caso, ele vai até o Olivaras. E aí, aparece na fachada da loja que a família Olivaras fabrica varinhas ali, desde 382 antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo. E aí, no texto sobre a família Olivaras, que saiu lá no antigo Pottermore, atual Wizarding World, é dito que o primeiro Olivaras chegou na Grã-Bretanha com os Romanos, que foi o primeiro que começou a fazer varinhas ali. Só que, meus amigos, a conquista romana da Britânia, que é onde hoje é conhecido como Grã-Bretanha, só começou efetivamente em 43 depois da Era Comum, 43 depois de Cristo. Aconteceram tentativas anteriores, em 55 e 54 antes de Cristo, mas não deram certo. Inclusive, ali em 124 antes de Cristo, antes da Era Comum, muitos Romanos nem acreditavam que aquela terra existia. Então, em 382 antes de Cristo, que é muito antes de 124 antes de Cristo, não tinha como o primeiro Olivaras chegar com os Romanos na época que eles conquistaram a Grã-Bretanha. Então aí, é um erro histórico. Outro erro que é até um pouco engraçado aqui, é quando o Harry tá lá no Olivaras também, a varinha escolhendo ele, aí a varinha escolhe e o Olivaras conta sobre a varinha do Voldemort. E aí, ele fala, né, sobre a varinha que era irmã da varinha dele e tal. E fala que a varinha do Voldemort tinha 35 centímetros. E aí, na página seguinte, o Olivaras fala que a varinha do Voldemort tinha 34 centímetros. Ou seja, ela diminui de uma página pra outra. E talvez porque estivesse frio, e no frio a gente sabe que dá uma encolhida mesmo, né? O quê? Eu tô falando de madeira, gente. Larga de ser maldoso. Todo mundo sabe que no calor a madeira expande e no frio ela retrai. Ê, vocês são maldosos, hein? Depois do Harry fazer suas compras, ele retorna pra casa, né? E aí, o próximo erro do livro tá exatamente aqui. Quando o Harry vai voltar pegando o trem ali pra voltar pra Little Indy, ele pega um trem na estação de Paddington. O problema é que Little Indy, onde o Harry mora, fica em Surrey, que é ao sul de Londres. Então ele deveria estar em outra estação, porque Paddington é a estação onde os trens seguem pra oeste. Ele deveria estar na estação Victoria ou Waterloo. Outro errinho que... Ah, não é bem um erro, né? Vamos colocar como uma liberdade criativa, mas é um pouco de errinho, assim. A estação de Kings Cross, ela é descrita, aparente, tendo a aparência da estação de St. Pancras. Que é uma outra estação próxima à Kings Cross. Mas na realidade, toda a descrição ali que é dada da estação de Kings Cross é de St. Pancras. Inclusive, no filme Câmera Secreta, quando o carro tá levantando voo ali, a estação que eles filmaram é justamente a de St. Pancras também. Outro erro que acontece no livro Pedra Filosofal é ali no Expresso de Hogwarts, quando o Harry e o Ron estão falando sobre os sapos de chocolate, as figurinhas e tal. E aí, o Ron fala que pra ele falta a Agrippa. Na realidade, é o Agrippa. O correto seria o Agrippa, porque é um bruxo. O Cornelius Agrippa foi um bruxo perseguido e capturado por fanáticos religiosos aí, pelos livros de magia que ele escreveu. Então esse, provavelmente, é um erro de tradução. O nosso próximo erro está na cerimônia de seleção, e esse é um erro de tradução também. Bom, vocês sabem... Eu não sei, né? Não sei se você não leu os livros de Harry Potter. Mas a seleção do Chapéu Seletor, ela acontece por ordem alfabética. Os alunos são chamados por ordem alfabética pelo sobrenome. Ou seja, independente do primeiro nome, o que conta é o último nome. E ele vai sendo chamado ali em ordem alfabética. E aí, no livro, o Harry acaba sendo chamado depois de uma menina chamada Sarah. E essa Sarah é chamada depois de uma aluna chamada Perkis. Ou seja, P-S-P. Perkis Sarah Potter. Não tem o mínimo de sentido. E esse erro se dá devido a uma confusão na tradução que aconteceu no livro aqui em português. Por quê? Porque o nome dessa aluna que foi chamada, essa Sarah no caso... A Sarah foi meio que inventada, porque só tem uma aluna, que é a Sally Aene Perkis. Só que em português, transformaram a Sally em Sarah, achando que era uma aluna, e Perkis outra aluna. E aí, ficaram duas alunas diferentes e chamaram ali, toda errada a ordem alfabética. Foi ordem alfabética toda, toda, toda chamada. Chegou nessa Sarah aí, ela foi ali no meio do P e acabou, entendeu? Então foi um erro de tradução aí. O próximo erro de Harry Potter e a Pedra Filosofal está ali no banquete inicial do ano letivo. Quando o Nick Quase Sem Cabeça chega e começa a conversar, e se apresenta ali pros alunos novos. E aí, ele fala que não comia há quase 400 anos. Porém, a gente sabe que no ano seguinte, que era 1992, quando se passa Harry Potter e a Câmara Secreta, o Nick Quase Sem Cabeça comemora 500 anos de morte. Então como ele estaria há quase 400 anos sem comer, se no ano seguinte ele completaria 500 anos de morte? Eu acho que a morte mexe um pouco com a cabeça dos fantasmas, e eles ficam doidos, é isso? Não, não é isso. É um erro que posteriormente também foi corrigido. Pelo menos nas edições em inglês, tá corrigido. O próximo erro acontece logo no começo, quando eles vão pra Hogwarts ali. Esse também é um erro de data, porque se aquele ano, o dia 31 de julho caiu numa terça-feira, mesmo a data estando errada, pelo menos a data dentro do livro teria que seguir uma ordem, né? Ou não também, como é o caso do que a gente vai ver aqui. O dia primeiro caiu num sábado. Ou seja, os alunos chegaram na escola no dia primeiro de setembro, no sábado, o que não tem nenhum problema. Só que no dia seguinte, eles já têm aula. Aí é um problema, porque no domingo não tem aula. Então eles chegam no dia primeiro, sábado, e no domingo já têm aula. Então aqui, a própria data do livro, apresentada no livro, que está errada, e não condiz com o calendário real, também tá errado nesse momento. O próximo erro do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, acontece ali quando o Harry entra no time de quadribol. E aí, o Fred diz a ele que eles não venciam desde que o Carlinhos tinha saído do time. O Carlinhos era o irmão mais velho do Fred e do George, né? O irmão mais velho aí do Ron, enfim. Que era o apanhador. E o Harry entrou no lugar dele, quando entra no time. Só que tem um detalhe, o Carlinhos se formou em Hogwarts em 1991. Ou seja, não tinha acontecido nenhum jogo depois que o Carlinhos saiu do time. Tudo bem, a Grifinória realmente não ganhava, tinha um tempo ali, desde mais ou menos 86. Porém, falar que não ganhava desde que o Carlinhos saiu, quando ele saiu dois meses antes do Harry entrar em Hogwarts, que foi quando acabou o ano letivo anterior, está errado. Outro erro que acontece em Harry Potter e a Pedra Filosofal, é que o Harry vai guardar a sua vassoura em um galpão de vassouras, depois dos jogos, depois de usar, depois de treinar, enfim. Só que isso só acontece em Pedra Filosofal. Depois, o Harry passa a guardar a vassoura no quarto, no dormitório. Esse galpão desaparece. Simplesmente só aparece no primeiro livro, depois não aparece mais. Então, é um erro de continuidade. O próximo erro de Harry Potter e a Pedra Filosofal acontece na noite em que eles estão esperando ali na sala comunal da Grifinória, no caso, o Harry e a Hermione. E o Ron chega lá da cabana do Hagrid, porque ele estava ajudando a cuidar do Norberto. É dito no livro que era uma quarta-feira, e que o Ron chega no dormitório quando tinha dado exatamente meia-noite. Só que nas quartas-feiras à meia-noite, eles assistiam aula de astronomia. É dito no próprio livro isso. Nas quartas-feiras à meia-noite, eles tinham aula de astronomia. Então, eles estavam matando aula? Tipo assim, eles simplesmente estavam matando aula. E não tem informação nenhuma. Se tivesse uma linhazinha assim, tipo... Ah, eles tinham aula de astronomia, mas estavam matando aula. Tipo, não foram na aula. Beleza. Só que por que é um erro? Outros alunos estavam dormindo. Eles falam assim, ah, os outros alunos estavam dormindo. Os alunos do primeiro ano tinham aula nesse horário junto com eles. Então, é um erro. O próximo erro acontece lá na parte onde eles estão no alçapão já. E o Ron tá ali, delegando as funções do que cada um vai ser no jogo de xadrez de bruxo. O Ron fala o seguinte... Bom, Harry, você toma o lugar daquele bispo. E Hermione, você fica ao lado dele, substituindo a torre. Porém, a torre fica do lado do cavalo, não do lado do bispo. Pode ser que ele tenha falado assim, ah, tipo, você vai ficar ao lado próximo ao Harry? Pode ser, mas... Mas, pô, tem que ser claro. Então, é um erro. O próximo erro de Harry Potter e a Pedra Filosofal acontece quando o Dumbledore diz que ele e a Coruja da Hermione se cruzaram no ar. Porém, algumas páginas depois, a Hermione diz que encontrou o Dumbledore a caminho do Corujal. Quando ela tava indo pro Corujal pra enviar a Coruja pra ele. Ou seja, tem um desencontro de informação aqui. O Dumbledore fala que deve ter cruzado com a Coruja dela no ar. E a Hermione fala que encontrou com ele antes dela mandar a Coruja. Quando ela tava a caminho do Corujal pra mandar a Coruja pra ele. Então, tem esse errinho também. E o nosso último erro de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o último erro dessa lista aqui. Acontece ali quando o Dumbledore tá conversando com o Harry na enfermaria. E ele fala que vai provar um feijãozinho de todos os sabores. E que não deu sorte quando era jovem, e que acabou provando um de vômito. O Dumbledore fala o seguinte... Agora chega de perguntas. Sugiro que comece a comer esses doces. Feijãozinho de todos os sabores. Quando eu era moço... Quando eu era moço, tive a infelicidade de encontrar um com gosto de vômito. E desde então, receio que tenha perdido o gosto por eles. Quando eu era moço, ele falou. Ou seja, quando eu era moço. Quando você fala quando eu era moço, você tá querendo dizer quando você é jovem, né? Só que o inventor do feijãozinho de todos os sabores, o Bertie Bot, ele nasceu em 1935. E o Dumbledore, meus amigos, nasceu em 1881. Ou seja, quando o Bertie Bot nasceu, o Dumbledore já não era mais moço. Ele tinha 54 anos. E aí, vamos colocar assim, que o Bertie Bot inventou feijãozinho de todos os sabores quando ele tinha 20 anos. Não é informação oficial, mas vamos supor. O Dumbledore já teria 74 anos. Então, ele não era tão moço assim quanto ele disse. Vamos considerar aqui que o Dumbledore morreu com 116 anos. Então, se ele falou quando era moço, ele se considerava jovem e moço com 74 anos? Pode ser, pode ser. Mas não, é um erro, galera. Infelizmente, tem erro, não adianta. Foi como eu disse, são errinhos bobos, de detalhes assim, de continuidade e tal. Mas não deixa de ser erro. Como vocês viram, não é nenhum erro que compromete a história. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não me odeiem, porque eu apontei os erros dos livros de Harry Potter, pelo menos de Pedra Filosofal. Dos próximos livros, eu tô ansioso pra reunir aí, pra agrupar todos os erros. É muito divertido quando eu faço esse tipo de pesquisa. Vou relendo ali os livros, estudando, fazendo comparação com as edições de outros idiomas. É muito legal. E eu espero que você tenha gostado desse quadro, dessa estreia de quadro. Não esquece de deixar o seu like, que é muito importante. Não esquece de se inscrever, se você não for inscrito. Comenta aqui embaixo também, compartilha o episódio, porque isso ajuda muito. Quantos erros será que existem em Harry Potter e a Câmara Secreta, hein? Quer chutar um número? Boa sorte! Coloca aqui embaixo, vamos ver quem chega mais próximo. A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado. E até lá, Malfeito Feito! E até lá, Malfeito Feito! E até lá, Malfeito Feito! Legenda Adriana Zanotto